Você já sabe em quem irá votar para o Conselho Tutelar no dia 1º de outubro? E você sabe o que o Conselheiro Tutelar pode fazer? Não! Quais são as suas atribuições? O artigo 136 do ECA é que constitui a norma base para a atuação do Conselheiro Tutelar. Ele atende as crianças e adolescentes nas hipóteses de resguardar os seus direitos em situações de vulnerabilidade ou risco social. Quando necessário, o Conselho Tutelar irá encaminhar as crianças e adolescentes para projetos sociais mantidos por ONGs, como escolinhas de futebol, atividades artísticas, práticas lúdicas, como também para os órgãos de proteção e assistência social do município. Os CRAs e CREA, eles orientam e ajudam, caso necessário, a matricular os seus filhos nas escolas. E existem casos em que a criança só conseguiu vaga muito longe de sua casa e o Conselheiro Tutelar conseguiu matrícula em uma escola mais próxima da sua residência. Ainda existem casos da negativa de atendimento médico de criança e adolescente que não tenham documento de certidão de nascimento. E o Conselho Tutelar deve requisitar diretamente ao município o seu atendimento na rede hospitalar e ambulatorial. E, obviamente, irá orientar e acompanhar os pais para a labratura do registro de nascimento. O Conselho Tutelar deve acompanhar a elaboração de orçamento público municipal, verificando se nele estão incluídos programas e projetos que beneficiem crianças e adolescentes. Entre tantas atribuições do Conselho Tutelar, eu destaco uma que, ao meu ver, vem sendo desprezada e negligenciada pelos conselheiros que lá estão. Essa atribuição diz respeito à possibilidade de representar contra programas de rádio e televisão que sejam prejudiciais às crianças e adolescentes. Então, vejam a importância de eleger pessoas certas, porque hoje essas coisas que são prejudiciais também estão dentro dos colégios, com aval de professores, de secretários e até de prefeitos. O Conselho Tutelar tem muitas atribuições, mas basta ele ter humanamente e no coração o artigo 227 da Constituição Brasileira. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Dia 1º de outubro, eleições para o Conselho Tutelar. Pesquisem muito bem os seus candidatos. Um forte abraço, Brasil!